Música Com certeza Muito bem, você aí de casa pode e deve participar com a gente Mande suas perguntas, participações, reclamações, pedidos de casamento Através da nossa página www.facebook.com.br Agora a gente vai para o nosso intervalo E no próximo bloco você vai aprender a fazer esse delicioso hambúrguer que o Daniel falou A gente volta já já, enquanto isso, corre na geladeira, vai dar aquela beliscada Mas é rapidinho, a gente já volta, tem muita coisa boa para você, meu Não saia daí que a gente já volta, vamos lá Vamos lá, vamos lá, galera Vamos na mão mesmo, vamos Vamos na mão, vamos na mão Cara, olha o tamanho desse lanche, galera Peraí, olha aqui, presta atenção Olha isso Vocês estão conseguindo, vamos lá Atenção, um, dois, três e... Gente, sensacional, para eu não ficar mastigando E falando com vocês, vamos para o comercial e a gente já volta Mas não sai daí, porque no terceiro bloco tem a Bárbara com a receita do outro espectador A gente já volta, hein Não sai daí, vamos comer Claro, de boca cheia vai estar muito bom Valeu, a gente já volta, pessoal Coisa bem de americano, né, que gosta Exato, gosta de coisa grande, né Mas para falar em comida, vamos dar início aqui? Vamos Enquanto você cozinha aqui, eu vou ficar lá no meu cantinho E eu vou já começar a preparar as perguntinhas que a gente já sei que a gente já está recebendo coisa para a cara Legal, participem, hein Eu já estou aqui com as minhas luvas, eu estou aqui com o meu comércio Que eu vou encontrar sua maçã na carne Exatamente A gente já tem um monte de perguntinhas que eu estou administrando A primeira pergunta é da Amanda de Santo André Ela está perguntando se pode substituir cebola picada por creme de la cebola Por creme de cebola Obrigado pela pergunta, Amanda E aí, Dani? Ó Perdição Não, você não está entendendo o que está isso daqui Peraí, peraí Por favor, por favor, põe aqui Eu vou disponibilizar aqui para você Eu vou pôr aqui, não posso pôr aqui do lado Apoia, não deixa cair, hein Põe para cá as coisinhas A gente está improvisando, pessoal Olha aí Vamos experimentar isso daqui Vamos ver como ficou Vamos ver, vamos ver Eu vou na mão mesmo Vai na mão, vamos na mão Cara, olha o tamanho desse lanche, galera Peraí, peraí Olha aqui, presta atenção Olha isso Vai, vai, vai Vocês estão conseguindo Vamos lá Atenção Um, dois, três e... Hum... Gente Sensacional Para eu não ficar mastigando E falando com vocês Vamos para o comercial E a gente já volta Mas não sai daí Porque no terceiro bloco Tem a Bárbara com a receita Do outro espectador A gente já volta, hein Não sai daí Vamos comer Vou falar de boca cheia Vai estar muito bom Valeu, a gente já volta, pessoal Agora a gente vai chamar uma pessoa Com certeza absoluta Entra lá Facebook.com.br Bárbara, muito obrigado Prazer meu Uma pessoa desinibida Uma simpatia Gente, belo time que tivemos aqui Manda, participe Entre o nosso Instagram Instagram Facebook Participe com a gente A gente está de volta Na nossa próxima edição Não é isso? É isso Muito obrigado, querida Obrigada Até a próxima Ah, ah... Como é que é? A gente já vai e já vamos? Agora é a hora da gente lavar a louça, né? Pessoal, muito obrigado Uma pena que acabou E mais a gente volta É isso aí, pessoal Um, dois, três e... Bom apetite, galera Até mais, obrigado E bons filmes